Uma operação do grupo de operações especiais da Guarda Civil Municipal foi realizada na tarde de ontem. Isso aqui na Avenida Tamburugi, bairro de Patamares. Uma avenida bastante conhecida, já que ela acaba cortando, ligando principalmente a avenida paralela a algumas regiões da Orla. Nessa operação, os guardas municipais perceberam que um carro estava em atitude suspeita, já que o motorista acabou fazendo zigue-zague, aparentando nervosismo. Ao abordar o veículo, tentaram puxar a placa e aí foi possível constatar que a placa era clonada. Aqui a gente já mostra que tem alguns condomínios nessa região, condomínios esses que acabam chamando a atenção desses criminosos que vêm com a intenção de praticar assaltos, de se aproveitar, obviamente, da região. Olha como é deserto, né? Nesse momento são duas e meia da tarde e poucos veículos passando na região. Além desses três homens, foi possível encontrar uma arma de fogo com duas munições calibre .38. Ao serem perguntados de quem era o armamento, nenhum dos três assumiu. Diz que a arma estava no carro, que eles estavam levando o veículo para a entrega, mas no momento da abordagem acabaram se atrapalhando. O fato é que os três foram presos em flagrante. Ainda não há confirmação, mas há uma informação de que eles integram uma quadrilha de roubo de carros que atua na região da Orla de Salvador. Também não está descartado a possibilidade dos três estarem envolvidos em outros roubos de veículos nessa área especificamente. A polícia suspeita de que o trio iria praticar roubo de carro, porque eles andavam em três. Obviamente, o motorista ficaria na direção, os outros dois desceriam para abordar vítimas e levariam o carro para outro lugar. O trio foi apresentado na delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos, onde agora aguardam a audiência de custódia e a justiça vai definir o futuro dos três. O trio foi apresentado na região da Orla de Salvador.